Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta e se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, terapeuta floral e se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho com terapia floral de bar, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E o vídeo de hoje, ele é sobre reflexões, a gente vai falar sobre quatro reflexões para fazer no final do mês. Bom, você pode fazer esse vídeo agora no final do mês de outubro, que é onde eu tô gravando, ou pode fazer no final de novembro, de dezembro, de janeiro ou no final de cada semestre, você escolhe a periodicidade. Esse exercício, ele serve para ajudar a gente a se orientar, a ver onde a gente precisa melhorar, onde a gente evoluiu, né? Então, na verdade, ele é um exercício de autoconhecimento que vai unir a escrita terapêutica junto. O que a gente vai usar para esse exercício? Um caderno, então você escolhe aí o caderno que você mais gosta, se você tiver um caderno de escrita terapêutica, também ajuda bastante. Então, você vai pegar um caderno desse e vai responder as questões que eu vou sugerir, né, a partir de agora. A primeira questão é, o que você fez pelos seus objetivos? Nesse mês que se passou, nesse ano, enfim, como queira você, o que você fez pelos seus objetivos? Você deve ter algum objetivo relacionado a alguma área da sua vida, não sei qual que é, né, pode ser relacionamento, saúde física, emocional, pode ser profissional, o que você fez por esses objetivos nesse momento da sua vida, nesse mês que se passou. Então, você lista, né, as atitudes que você fez, o que você tomou de atitude, enfim, e aí você vai ver onde você avançou e onde você provavelmente regrediu, retrocedeu. E aí você pode, para o próximo mês, trabalhar onde você retrocedeu, para você avançar, se for assim, né, da sua vontade. Então, por exemplo, no meu caso, o meu objetivo como terapeuta é melhorar cada vez mais o meu trabalho, meus atendimentos, enfim. E aí o que eu fiz por essa questão na minha vida? Eu resolvi fazer um curso, então eu me inscrevi no curso de radiestesia, né, que eu gosto bastante de terapia holística, e eu fui fazer terapia também, então eu fiz terapia holística com uma outra terapeuta, né, e gostei bastante do trabalho dela, para trabalhar o meu emocional, para melhorar cada vez mais como pessoa, como profissional, enfim. Então, essas foram as atitudes que eu tomei em relação aos meus objetivos que eu tenho. Se você perceber que você não tomou atitudes e que queria tomar, você pode traçar isso como um objetivo para o próximo mês, por exemplo, né, então se você percebeu que estalinou, que não fez nada por algum motivo, avalie os motivos da estagnação, por que você não fez e o que você pode fazer para tornar isso realidade no próximo mês, no próximo semestre, enfim, né, de acordo aí com os seus prazos e com aquilo que faz sentido para você, tá? Então esse exercício ajuda bastante a gente a definir mesmo os objetivos, o que a gente está buscando, onde a gente parou, onde a gente avançou, então é bem legal, que ajuda bastante a ter uma clareza maior da situação. Bom, e o que a gente vai fazer como segundo passo? No segundo passo, a gente vai escrever numa coluna o que nos informou nesse mês e o que nos afetou nesse mês que se passou. Como assim? A gente recebe informações de determinadas pessoas, veículos de comunicação, da internet, das redes sociais, tudo isso é informação. Então, a princípio, tudo isso tem como objetivo simplesmente nos informar. Mas dentro das informações que recebemos, o que realmente só nos informou e o que nos afetou, que trouxe algo que desequilibrou o nosso emocional. Então, por exemplo, vamos supor que no seu ambiente de trabalho, você, sei lá, faz cartazes. Enfim, você escreve cartazes à mão, assim. E aí você usou tinta azul no cartaz. Você achou que estava bom e você usou tinta azul. Aí um colega de trabalho vem e fala para você assim, fulano, cicrano disse que você deveria ter usado tinta preta nos cartazes. Veja bem, isso é uma informação. A pessoa vem até você e fala que outra pessoa disse para ela que você deveria ter usado tinta preta nos cartazes ao invés de azul. A princípio, isso é só uma informação. Se teve outra coisa por trás, a gente não sabe. Mas a princípio é só uma informação. Isso só te informou ou te afetou. Então, por exemplo, de repente você pensou assim, por que fulano disse que tinha que ser tinta azul e não preta? Ou preta ao invés de azul, sei lá. Por que a pessoa não veio falar comigo? Por que essa pessoa usou esse tom? Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo e ainda acontece. Então, é importante a gente entender o que está nos informando e o que está nos afetando. E se afetou? Por que afetou? Então, olhar para aquela situação, por que essa pessoa me trouxe essa informação e essa informação mexeu comigo? Mexeu com o meu ego, perfeccionismo, enfim. Se mexeu com essas coisas e se afetou, é aí que você precisa trabalhar. É nisso que está afetando você, que está ali algo que talvez você precise olhar com mais carinho, com mais atenção, para ver onde você precisa trabalhar em você. Isso me ajudou bastante nesse mês, porque eu recebi algumas informações que eu me afetei. E aí eu fui buscar a origem, eu falei, por que eu estou me afetando com isso? Se a pessoa me disse isso desse jeito, por que eu fiquei afetada? Por que eu me senti mal com essa mensagem que eu recebi, com essa informação? Então, deixou de ser uma simples informação e afetou o meu emocional. Então, é importante a gente fazer essa coluna, com o que informa e o que afeta, para a gente entender onde a gente precisa trabalhar na gente. Que nem terapia floral, outras terapias também podem te ajudar se você não conseguir entender como sair dessa situação sozinha ou sozinha, tá bom? O próximo passo é você listar os problemas que você teve nesse mês que passou e que ferramentas você usou para resolver esses problemas. Por que eu falo isso, gente? Porque muitas vezes a gente tem problemas que acontecem, porque eles fazem parte da vida, fazem parte dos desafios da vida, né? Nada é tão ruim, nada é tão bom o tempo todo. E aí, só que muitas vezes, a gente se esquece que a gente tem inúmeras ferramentas para usar. Pode ser dicas que a gente leu ali em livros, pode ser um vídeo que você assistiu na internet, no YouTube, pode ser um post que você viu no Instagram, pode ser uma conversa com alguém, uma conversa com a sua terapeuta, com o seu psicólogo, enfim, né? Você tem ferramentas, mas você está sabendo usar quando aparece um problema? Então, por exemplo, eu esse mês que passou, eu tive dois problemas, né? Tanto financeiro como de saúde, né? Financeiro foi o dinheiro que eu acabei perdendo, né? Sendo roubada. Eu já contei essa história aqui no canal. E também a questão emocional, minha, a saúde, que eu comecei a ter insônia, um monte de coisa. Então, eu comecei a listar. Angélica, você está passando por isso, isso e isso, mas que ferramentas você tem para lidar com essa situação com mais tranquilidade? E é difícil, por exemplo, no caso da insônia, se você não dorme, você fica péssimo, fica mal. Mas aí, que ferramentas eu tenho? Então, eu fui atrás dos meus florais, da auriculoterapia, então eu fiz curso de auriculoterapia, então eu sei colocar os pontos, então eu marcava, uma pessoa da minha família colocava para mim. Então, são ferramentas que eu tenho para lidar, né? Entender, por exemplo, no caso da perda de dinheiro lá, do financeiro, que eu não tenho controle sobre o que os outros fazem comigo, mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir. Não sei se a resposta vai ser positiva ou negativa, mais para frente, mas enfim, né? Eu não posso fazer com que os outros sempre respondam aquilo que eu quero, apesar de ser injusto, é injusto, mas eu não tenho controle sobre as injustiças, todas elas no mundo, né? Então, eu tenho controle sobre como eu vou reagir a cada situação que acontece. Então, isso são ferramentas que a gente usa, né? Aprendizados que a gente usa como ferramenta para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, olha para os seus problemas, por tudo que você passou esse mês agora, e vê que ferramentas você realmente está usando, porque às vezes você tem várias, né? E não consegue usar. Na hora que o problema vem, você paralisa, você olha para ele e não sabe para qual caminho seguir. Então, lista as suas ferramentas e torne-se consciente delas, tá bom? E a quarta reflexão que a gente pode fazer aí para o final do mês, é para você se lembrar de pelo menos três coisas positivas e boas que aconteceram com você nesse mês. Por que isso? Todos os seres humanos, a grande maioria, e eu me incluo nesse pacote, focam muito no negativo, né? A gente tem o chamado viés da negatividade. Então, a gente foca no negativo para se defender. É modo de sobrevivência. E aí, o que a gente faz? Quando a gente foca demais nesse negativo, as coisas tendem a ficar mais negativas mesmo. E a gente só enxerga esse lado. Então, é bom de vez em quando, principalmente no mês que passou, que foi turbulento, que você teve notícias inesperadas e ruins, escrever três coisas boas que você aprendeu, que você passou, né? E lembrar de focar um pouquinho mais nelas. Inclusive, nessa última semana, eu estava reassistindo uma série que eu gosto bastante, que chama-se Good Witch. Tem na Netflix, é uma série bem leve, bem bacana. E aí, a seguinte frase foi falada nessa série, que é assim. Se continuar focando no que é ruim, você pode perder o que é bom. Então, quando a gente foca demais no que é ruim, a gente perde o lado positivo da coisa. A gente perde o que é bom. Porque o nosso olho, o nosso olhar, está sempre focado e regulado para aquilo que é negativo. Então, são essas as quatro reflexões que a gente pode fazer aí no final de cada mês, de cada ciclo, para a gente se entender, se desenvolver e se autoconhecer, tá bom? Então, primeiro, você vai descrever o que você fez pelos seus objetivos. Depois, você vai descrever o que te informou e o que te afetou. Depois, relembrar dos seus problemas e as ferramentas que você tem e talvez não esteja usando. E, por último, você vai se lembrar de pelo menos, pelo menos, três coisas boas que aconteceram com você. Pode ser uma situação de fora externa, mas pode ser um aprendizado seu também, tá? Então, lembre-se sempre. Se continuar focando no que é ruim, você pode perder o que é bom. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que façam essas reflexões e que elas possam te ajudar do mesmo jeito que elas me ajudam. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo, o próximo texto do blog. Um abraço para você. Tchau, tchau.